Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na sala de filosofia, agora sim, eu falei filosofia na sala de grego. Quando vocês virem o vídeo, vocês vão notar isso aí, peço perdão. Dizem que a boca fala do que o coração está cheio, mas na verdade eu gosto dos dois. Mas nós estamos agora sim na sala de filosofia, ok? Forte abraço, em especial para os meus alunos do Seminário Presbiteriano de Brasília. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, os outros irmãos de outras igrejas que têm entrado, sejam todos bem-vindos e você também, nosso convidado que tem assistido aos vídeos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar e pedir a Deus a graça dele para esse tempo aqui, que nós vamos estar juntos. Pai, obrigado, queremos te agradecer, queremos te louvar por esta oportunidade. Que o Senhor esteja nos abençoar nesta aula, nos dada a tua graça e que o teu nome seja em tudo glorificado. Me dá graça para eu falar, Senhor, com profundidade, com clareza. Ó Deus, explicar para que seja, ó Deus, entendido por cada um que receber este vídeo. Abençoe na iluminação de cada um que estiver recebendo este vídeo. E usa para a tua glória e para a benção do Senhor na vida destas pessoas. Eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, nós vamos estar trabalhando hoje sobre um filósofo muito importante. Por quê? Porque ele é considerado o pai do ateísmo. Então, por um lado é terrível, mas por outro é muito importante nós conhecermos o pensamento de Ludwig Feuerbach, que é um alemão, e do século XIX. Influencia Marx e Engels, influencia Nietzsche, influencia todos os outros filósofos do início, do final do século XIX e início do século XX. Então, é muito importante nós entendermos o seu pensamento. E vamos viajar juntos nessa aula. Deixa eu me colocar aqui no meu canto. Nós temos que nos colocar no nosso canto. Está aqui. Então, é isso. E nós vamos trabalhar agora na filosofia. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar uma introdução. Então, nós estamos usando o livro do Urbano Zilis, um filósofo brasileiro. Tem um livro dele na minha edição já antiga, Filosofia da Religião. É muito bom porque ele fala do Ludwig Feuerbach nessa perspectiva da filosofia da religião. Um pouquinho da vida de Feuerbach. Então, Feuerbach, ele nasce na cidade de Landschut, na Baviera, que seria hoje na Alemanha, em 1804. É interessante o ano em que Kant morreu. Em 1804, acho que foi em fevereiro que Kant morreu. Nasce Feuerbach. Em 1823, ele inicia os estudos em teologia em Heidelberg. Ele queria ser um pastor protestante. Ele foi criado na religião protestante entre os luteranos, de linha luterana. Sendo que em 1824, começa a frequentar as aulas de Hegel, dos maiores filósofos de todos os tempos, em Berlim. E ele muda o quê? O seu foco. E muda o seu pensamento. Em 1828, obteve a livre docência na Universidade de Erlangen. E ele morre em 13 de nove de 1872, portanto com 68 anos. Talvez para você hoje que está me ouvindo, é uma idade muito baixa, né? Viveu pouco tempo, mas para a época não era não. Lembrando que no início do século XX, no Brasil, a média de idade não chegava a 40 anos. Então, viveu bem para essa época. Então, ele morre em 1872. Suas principais obras, Crítica da Filosofia Hegeliana, 1839. Portanto, ele vai estar aí com 35 anos, uma idade bem madura. E depois, a obra-prima dele, que foi produzida, eu não sei se tem uma nova edição, pela Papyrus da Unicamp. Produziu essa obra, que é a obra-prima dele, A Essência do Cristianismo, de 1841. Portanto, com aproximadamente 37 anos. Você pode pensar, quem pega e não conhece o conteúdo do livro, pode pensar que é uma defesa do cristianismo. Mas, ao contrário, ele quer exatamente atacar o cristianismo. A sua tese principal, qual é a tese principal dessa obra de Feuerbach? Mostrar, segundo ele, que a tarefa da filosofia não é provar que o homem é produzido por Deus. Mas, inversamente, que Deus é produzido pelo homem. Deus, e eu vou colocar aqui D maiúsculo, é produzido pelo homem. Então, Feuerbach vai falar que Deus é uma invenção do homem. Nós vamos entender isso a fundo. Ou seja, segundo ele, não foi a ideia de Deus que criou o homem, mas o homem que criou a ideia de Deus. E por que isso aconteceu? Nós vamos entender. Ele afirma, então, entre aspas, O fundamento da verdadeira filosofia não é pôr o finito, que ele considera o homem, no infinito. Mas o infinito no finito. Então, assim, ele vai considerar o homem infinito. E a criação de Deus finito. E ele considera Deus finito por causa disso. Então, o que Feuerbach quer demonstrar? Que a religião é uma alienação do homem. Ele quer demonstrar isso. A religião é uma alienação do homem. Uma criação do homem. Ele vai dizer que Deus cria o homem. E a adoração de ídolos criados pelo homem. Que projetam suas esperanças em vez de realizá-las. Ah, então isso aqui é muito importante. A criação de Deus, então, para Feuerbach, é o quê? Para que ele projete as suas esperanças ao invés de lutar para realizá-las. Por isso que ele vai dizer aqui, e eu volto a grifar, em alienação. Para Feuerbach, o homem cria os deuses à sua imagem e semelhança. Transfere para o céu o ideal de justiça que não consegue realizar na terra. Por isso que ele diz que o homem que faz isso é um homem covarde. É um homem covarde. Eu vou até colocar aqui. Por isso, para Feuerbach, este homem é covarde. Por quê? Porque ao invés de construir o seu ideal, ele transfere esse ideal de justiça para Deus, segundo Feuerbach. Você vai me ver constantemente eu falando, segundo Feuerbach. Porque é até interessante, uma vez eu dando aula sobre teologia contemporânea, e tem autores que são bem contrários à Bíblia. E eu dando aula, eu gosto muito da aula, e eu fui ficando, eu não sei se empolgado ou entusiasmado, mas eu estava alegre de estar ali, falando daquele assunto. E um aluno me olhando com a cara muito reticente. A aula todinha. E no final ele não aguentou, ele levantou a mão e falou, o senhor crê mesmo nisso aí? Eu falei, não, meu amigo, eu estou expondo o raciocínio do autor. E aqui é a mesma coisa. Eu não concordo com isso. Mas eu estou expondo o raciocínio do autor para você entender de onde que vem o ateísmo. Então, princípios de uma filosofia do futuro, é outra obra dele. A essência da religião, eu creio, eu tenho quase certeza, que foi produzida também pela editora Papiros, da Unicamp. O mistério do sacrifício, o homem que é o que ele come, que é uma obra já perto do final da sua vida, mostrando que é o homem o mais importante, não a ideia de homem. E nisso aqui ele vai realmente bater muito. O espiritualismo e materialismo de 1866. Então, vamos ver os apontamentos desta aula que eu tirei do livro, repito, Filosofia da Religião, de Urbano Zilis. A minha capinha ainda é bem antiga, uma capa bem antiga. Mas hoje eu já tenho uma edição mais nova, mais bem feita, a diagramação melhor. Então, vejam. Realiza uma interpretação antropológica. Certo? Isso é importante demais. Uma redução antropológica. Ele fala que a teologia é antropologia. A filosofia é antropologia. Ele vai focar no homem. Ele vai cortar, eu vou falar assim, ele vai cortar o discurso sobre Deus. Ele não acredita na existência do Deus, do cristão, do Deus da Bíblia. Então, ele vai dizer que a nova religião, ele não está contra a religião, mas agora é uma religião ateia, pois nega Deus para afirmar o homem e só o homem. Importante. Por isso que é uma redução antropológica. E ele vai dizer que é o que? Desnecessário estudar-se Deus. Simplesmente se estuda o homem, porque o Deus não existe para foibar. A nova filosofia é a redução total da teologia e da filosofia antropologia, pois o ser absoluto, o Deus do homem, é a sua própria essência. Aqui é a essência do cristianismo. Ela não é Deus, o Deus criado, ou o criador, que o cristão acredita bíblicamente, mas é o Deus homem. O Deus do homem, a sua própria essência. Muito forte isso. E ele vai falar, por exemplo, do conceito de censismo. E a gente tem que ver dentro do autor o que isso significa. A nova filosofia de Feuerbach está no conceito baseada, ancorada no conceito de censismo, ou empirismo antropológico. Lembrando que ele vai focar tudo no homem. Está aqui, no homem. Segundo esse autor, a intuição sensível é que dá a essência da vida e voltada para o homem somente. O real é o objeto dos sentidos. Só o ser sensível é verdadeiro. Então ele vai trocar a ideia por esse censismo. A ideia, segundo Hegel, da história perfeita. Mas aqui vai vir o que é o ser sensível, e aqui é o verdadeiro. E só mediante os sentidos. Não com o pensamento puro. É nos dado um objeto propriamente como tal. Então ele está negando o pensamento puro para o que é o real, que vem por intermédio dos sentidos, que é o conceito de que censismo é tudo que o homem tem contato na construção da sua vida, lembrando que ele corta o conceito de Deus. Então o homem é que vai construir. Inclusive ele fala quem é religioso, no sentido de acreditar num Deus criador, e que esse homem depende desse Deus, ele chama esse homem de covarde. Eu até escrevi aqui. Aqui, ó. De covarde. Porque ele está jogando a sua responsabilidade, transferindo para o céu o ideal de justiça que não consegue realizar na Terra. Por isso que ele é covarde. Ele não consegue realizar, e ele joga para Deus a responsabilidade. Segundo foi Ebar. Eu sempre vou estar falando isso aqui. Então o ponto de partida para a nova filosofia é o ser real, o homem e a sua vida no mundo. A realidade fundamental é a natureza e não a consciência ou o pensamento que são derivados do secundário. Nós vimos que isso aqui é totalmente oposto a Kant. Por quê? Porque Kant vai dizer que, mesmo que tenha o númeno, a coisa em si, é o fenômeno como se mostra, que vai o quê? Ser captado pelo sujeito interno e nas categorias de tempo e espaço, ele vai poder o quê? Ele vai poder formar o conhecimento. Por quê? O quê? É o ser pensante, é o sujeito que formula esse conhecimento. Mesmo que venha do mundo dos sentidos, a projeção ou o fenômeno da coisa em si. Mas é o sujeito que vai dar sentido a isso. Aqui foi a bacorta essa visão kantiana, porque ele vai dizer que não é a consciência ou o pensamento, mas a natureza que está ali é que vai determinar o homem vivendo nesta natureza. E ele diz aqui, nos princípios, é um dos livros, a verdadeira relação entre pensamento e ser é apenas esta. O ser é o sujeito. O pensamento é o predicado. O que quer dizer isso? O pensamento provém do ser, mas não o ser do pensamento. Olha a inversão de Feuerbach. Muito, muito interessante. O pensamento só existe por causa do homem e não o homem por causa do pensamento. Isso é muito interessante mesmo. Vai dar uma base para o materialismo histórico de Marx e Engels. Ok? Isso é importante. Vai influenciar demais o pensamento marxista. A formação do pensamento marxista. E com a graça de Deus, essa é a nossa próxima aula. Para alcançar a verdade do ser, é preciso passar do pensamento abstrato para a realidade sensível. Dá para entender o sensismo? Esse conceito aqui. Da essência para a existência. Da representação e fantasia para a intuição imediata. Ou seja, a vida agora. Esse é o pensamento de Ludwig Feuerbach. A evolução espiritual de Feuerbach, segundo ele mesmo, deu o seu primeiro pensamento, a razão, o segundo, o homem, o terceiro e o último. Olha a evolução. Por exemplo, com o judaísmo, o cristianismo, depois a razão, o segundo, com o Descartes, agora é o homem. O homem. Ainda Kant pega essa questão da razão e faz uma síntese com o empirismo. Mas Feuerbach corta totalmente isso. Ele não está negando o pensamento, mas ele fala que o pensamento é fruto do homem e não o contrário. Mostrando na vida real do homem. Esse é o seu conceito de sensismo. Vamos nos aprofundar um pouco sobre a religião Feuerbachiana. A verdade da religião é o comportamento do homem perante o seu ser infinito. Então, é o comportamento do homem que vai gerar essa religião verdadeira perante o seu próprio ser infinito. E a gente vai entender, por exemplo, o conceito de sociedade segundo Feuerbach que influencia Marx. Volto a repetir. Que infinito é esse? Que homem é esse infinito? Será que é o homem sozinho? A pessoa? Como é que é isso? Como é que é isso? Será que... Deixa eu aumentar aqui. Será que a pessoa em si... Será que é o ser finito? Ou o ser infinito é a pessoa somente? Nós vamos ver que Feuerbach vai discorrer sobre isso. E eu estou voltando para cá de novo. Veja. deixa eu voltar. Voltar para cá de novo. Aqui, veja. A falsidade da religião. qual é? Qual é? Que o homem torna o infinito dentro de si, independente de si mesmo. Separando. Então, o infinito que é dentro dele, ele o separa e põe fora. Põe fora um Deus que seja esse Deus infinito. Então, ele separa esse Deus dele e Feuerbach está falando isso é totalmente errôneo. É um erro essa questão da religião. Essa religião cristã que Feuerbach vai falar que é exatamente errônea. Deixa eu me colocar aqui no cantinho. Peço perdão a vocês. Estou ainda aprendendo a mexer nessas ferramentas. Então, deixa eu me colocar aqui. Agora sim. Muito obrigado por você ter paciência. Está aqui. Então, é isso que eu estava falando. Deixa eu voltar agora aqui para para essa parte. Então, aqui. Veja. voltando aqui para o texto. A falsidade da religião é quando o homem torna o infinito dentro de si. Vendo o infinito dentro de si o que? Independente de si mesmo. Ou seja, cria um Deus superando e opondo como diferente de si. Então, esse Deus superior a si e opondo-se diferente de si mesmo. isso produz o que ele chama de bipolaridade. Ou seja, Deus homem. Deus homem. Alienando. Essa palavra é muito foebarciana. Alienando. E eu grifo aqui o último empobrecendo. Duas coisas que ele usa muito. Alienação e empobrecimento do homem quando ele faz isso. essa é a falsa religião. Falsa. Vou colocar aqui essa aqui de verde. E a verdadeira religião. Vou colocar de amarelo. É o comportamento do homem perante o seu próprio ser infinito. Isso significa o que? Construção de si mesmo. Significa dar o passo além. Deixa eu voltar aqui. Significa que foebar está tirando. exatamente esse controle que é dado pelo medievalismo e também pelo cristianismo segundo ele. É um Deus fora do homem. E nós estamos vendo exatamente que é a postura de foebar. Uma postura o que? Uma postura que é totalmente contra o cristianismo e totalmente contra esse Deus criador. Ele vai falar que a verdadeira religião é o oposto disso. É uma religião que é formada pelo próprio homem. Ou seja, o comportamento desse homem. Como esse homem se comporta em relação ao mundo, em relação aos outros homens. O objetivo principal de foebar é inverter totalmente o cristianismo. Isto é, reduzindo a teologia à antropologia. Você lembra que eu falei disso? Mostrando que todos os atributos de Deus são referentes ao homem. Esse é o plano. E aspas, Deus é homem, o homem é Deus. É a essência do cristianismo. Vou tomar minha agulha aqui. Fundamento da religião como seu objeto é o homem. Então, o homem é o fundamento, não é Deus fora do homem. A consciência de Deus é a consciência que o homem tem de si mesmo. Na essência do cristianismo, página 55. A religião dá pouco valor ao presente. O que que significa isso? Quando foebar fala o presente, ou seja, do hoje, do mundo que o homem vive, do sensismo que ele tem em relação a este mundo, o homem religioso não se compromete, segundo foebar, com a mudança e a transformação do mundo, com a injustiça, com o sofrimento, com a miséria. E, segundo ele, o cristão é assim. O homem religioso não se envolve com os problemas desse mundo porque ele projeta, com a razão, segundo foebar, ele projeta sua felicidade em outro mundo. ele vai dizer um mundo metafísico, ou seja, além desse mundo real, porque ele projeta um Deus fora dele, criador, inclusive. Por isso que ele não se envolve, porque ele está esperando. Sendo que isso não é assim, nós sabemos que não é assim. Pode acontecer isso? Pode, mas são exemplos que foi e batida para fazer uma teoria completa em relação ao ser. Por exemplo, Nietzsche, deixa eu dar uma aumentadinha aqui, o Nietzsche, ele vai falar que o cristão é fraco. Ele tem uma ideia foibartiana de que o homem religioso da falsa religião, segundo ele, é um homem que não vai se envolver com os projetos da sua vida e com o projeto da humanidade, segundo foibar. Mas nós sabemos que é exatamente o contrário, exatamente o contrário. Então, nós sabemos que não é assim. Isso pode, às vezes, acontecer, mas não é sempre que isso acontece. Veja, então, voltando aqui para o texto, ele projeta a sua felicidade no outro mundo, por isso que ele não se envolve, sempre espera o outro mundo. Veja, em essência do cristianismo, página 202. Quando a vida celestial é uma verdade, aqui, é a vida terreno uma mentira. Quando a fantasia é tudo, chamando vida celestial de fantasia, a realidade não é nada. Quem crê numa vida celestial eterna, para ele, esta vida perde o seu valor. Ou antes, já perdeu o seu valor. a crença na vida celestial é exatamente a crença na nulidade e na imprestabilidade desta vida. Sendo que foi, vai, esquece que dentro da Bíblia nós buscamos fazer a vontade de Deus nessa vida e construir o reino de Deus nesta vida, que é um reino perfeito. Ele já está aqui, não é perfeito, não é planificado, mas ele vai ser perfeito. então a construção já começa aqui. Foi, esquece disso, esquece que a eternidade já começa nesse presente, aquilo que os teólogos chamam do o já e o ainda não. Nós já somos cidadãos do reino, Jesus já inaugurou este reino, mas nós ainda não somos o que haveremos de ser, como o apóstolo João fala lá no capítulo 3 da sua primeira epístola. Assim como Jesus é, nós o veremos e quem tem esta esperança a si mesmo se purifica. O que o cristão vai fazer é não fazer aquilo que Deus não se agrada, mas aquilo que Deus se agrada nós devemos fazer. Por exemplo, no Salmo 1, nós temos no Salmo 1, o salmista falando sobre a verdadeira felicidade, que é o quê? Primeiro é não fazer coisas que a teologia é negativa, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira coisa é o que não fazer, aquilo que é feito que não agrada a Deus, que vai terminar a pessoa zombando de Deus, como foi e vai estar fazendo. Porém, a segunda coisa não é só deixar de fazer, que até hoje é negativa, é fazer. E o salmista diz, né? Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando ele faz isso, ele está vivendo para construir o reino de Deus aqui na Terra. Contrário o que o Foiebá está falando. É um reino perfeito, um reino de justiça, de paz, de equilíbrio, de amor. Tudo isso não está perfeito por causa do pecado, mas o Senhor é perfeito e ele vai nos transformar um dia, mas já começou a obra dele. O Espírito já está em nós, o Espírito Santo. E aí, o salmista compara essa pessoa que vive em dependência de Deus. Para o Foiebá é uma mentira, uma religião mentirosa, para o judaísmo e para o cristianismo é uma verdade absoluta, que vai depender, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E ele compara como o Hebraico faz em imagens o quê? A uma árvore no deserto, região desértica, plantada junto à corrente de águas. Essa árvore vai ser uma árvore frondosa, vai dar sombra para os habitantes e ao mesmo tempo fruto. Esse fruto e no verso 3 ele diz e tudo que esse homem faz será bem sucedido. Por quê? Porque ele está cheio da virtude de Deus. Então, ele vai ter palavras de paz, ele vai ter palavras de alegria. No meio das tribulações do deserto, ele vai gerar com a árvore, é fotossíntese, transformar o gás carbônico em oxigênio. Quem estiver perto dele vai receber a figura da sombra, uma pessoa que está viajando no sol escaldante e ali ele vai ter o quê? Refrigério. É isso que vai acontecer quem ficar perto dessa pessoa. Por quê? Porque ele deixou de fazer o que Deus não se agrada e ele fez o que Deus se agrada. São duas coisas. O cristão não é omisso em si. O cristão ele constrói o reino de Deus. Pode não ser do jeito que Foibá queria, mas é o jeito correto. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. É o jeito certo, é o jeito correto de se viver no reino de Deus. Então, Foibá vai falar a crença na vida celestial é exatamente a crença na nulidade e na imprestabilidade desta vida, segundo ele. o ateísmo para ele é a única saída para o homem se libertar da falsa visão. Pois esta é a única solução para o homem, este o ateísmo, para o homem se responsabilizar pela construção de si mesmo e de uma sociedade mais justa. Segundo Foibá, nós sabemos que não é assim. Foibá tenta cortar Deus, mas ele não corta um problema sério que vai ser abatido durante o homem em toda sua vida. Na história da humanidade, antes e depois de Foibá, que é a questão do pecado. O homem é pecador, vive no mundo caído e vive ainda com a tentação do vil tentador. Então, é a única solução, ele, o ateísmo. Tem que negar Deus para quê? responsabilizar o homem para que ele construa uma sociedade justa. Nós vamos ver o que é isso. Só o homem pobre tem um Deus rico, segundo Foibá. Ok? Então, Deus objeto da crença não existe. O homem projeta a idealização de suas qualidades próprias em um ser transcendente. Nós falamos isso que é um conceito de covardia, segundo Foibá, de alienação. É tomar como Deus algo que, na verdade, é apenas expressão do próprio homem. Ilusão e ídolo, essa atitude de alienação. E o sensismo, nós vimos o quê? Sentidos nos proporcionam a essência das coisas. Ou seja, concreto, não é o pensamento que não é concreto, não dá para pegar, apalpar. Ele quer uma filosofia filosofia que possa satisfazer todas as exigências do homem, considerar o homem sua realidade concreta material. A verdadeira dialética, o monólogo do pensador solitário, isso é uma crítica a Hegel, com aquela questão da tríade, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese. Mas o que que é, então, a verdadeira dialética? É um diálogo entre o eu e o tu. E aqui nós estamos entrando no conceito feoibartiano de sociedade. O princípio supremo da filosofia é a unidade do homem com o homem, o eu e o tu. Feuerbach nunca vai colocar o homem individual, ele vai colocar o homem social. A humanidade é formada pelo eu, pelo tu, e entra o nós agora. Então, o eu, a vida desse cidadão, enquanto indivíduo, experimenta-se a si mesmo em facticidade existencial como infinitamente distante do que pode e deve ser. Isso aqui eu queria dizer alguma coisa. Então, aqui, o homem, ele está se construindo, mas esse homem que ele toma finito, tem uma infinidade dentro dele que é a humanidade. que é distante do que pode e deve ser. Vejam que é um tangenciamento do conceito cristão de eternidade. Ou seja, Feuerbach está falando que o homem não se concentra ou não se reduz a ele mesmo. Dentro dele tem essa infinidade que vai ser a formação, uma formação de uma sociedade distante do que ele pode e deve ser. Esse é o conceito de sociedade de Feuerbach, algum infinito que não se que não se prende ao eu em si, mas tem o tu e o nós, formação de uma sociedade perfeita que vai sendo formada pelo homem sem a presença de Deus. O homem não é mais o homem cartesiano da razão, achei muito interessante, e sim o homem corpóreo, concreto. O homem não é mais um indivíduo isolado, subjetivo, mas uma espécie. A palavra tem muito a ver com isso aqui, que nós vemos infinitamente distante. É uma espécie e uma espécie que se constrói. E aqui entra uma frase de Kant que diz que o homem moderno ele é um homem adulto, querendo dizer que o homem já tinha passado pela infância, talvez a infância judaico-cristã, e depois o medievalismo, a adolescência, agora ele é um homem adulto, ele sabe se guiar. É isso que Kant está falando. Deixa eu tomar minha agunha aqui. A espécie humana é o critério de todas as coisas, está vendo? A espécie não está falando só do homem, está falando da espécie humana. O homem é o ser mais elevado para o homem, ou seja, o homem é o Deus para o homem. Não tive nem coragem de poderos maiúsculo aqui, um D maiúsculo. O homem é o começo da religião, o homem, está aqui, errado, é o centro da religião e o homem é o fim da religião. Começo da religião, centro da religião e o fim da religião como finalidade. O homem é o ser, vou grifar aqui e negritar, social em sua convivência com outros homens. O homem com o homem, a unidade de eu e tu é Deus, está vendo? A espécie humana que é Deus para foebar. não é o homem sozinho, o eu, é o tu que dá o nós. E ele faz uma ligação com o cristianismo, nós vamos ver agora, o cristianismo, segundo foi, vai a velha religião que deve morrer para nascer a nova religião do humanismo. No final do século XIX tinha um vaticínio. Qual era o vaticínio? Que a religião ia acabar. Principalmente Marx falava sobre isso, fim da religião. Nós estamos aí no século XXI. Quem acabou foi o comunismo marxista, mas a religião continua. O cristianismo, igual Agostinho fala, o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. O cristianismo, segundo foi, a velha religião deve morrer para nascer a nova do humanismo centrada no homem. Por isso que ele reduz teologia à antropologia. Foi o bar que destronar Deus para divinizar o homem. A Bíblia, segundo foi o bar, deverá ser corrigida, pois não é Deus que criou o homem, mas o homem que criou Deus, a sua imagem semelhante. Isso está lá na essência do cristianismo, página 158. É muito forte, por isso que Urbanus usa a expressão a inversão do cristianismo. Exatamente essa inversão. Sobre as doutrinas que cristãs Foerbar pega, porque ele era teólogo, vamos nos lembrar. O que é o Deus encarnado para Foerbar? É apenas a manifestação do homem divinizado e nada mais. Isso é o Deus encarnado, o homem divinizado. E o amor, o que é? É o mistério do amor do homem por ele mesmo. E o sofrimento de Deus é o sofrimento do homem por outros homens na construção de uma sociedade justa. O mistério da trindade, isso aqui é muito interessante, é o mistério da vida social, da espécie em vida, ou seja, da trindade divina reflete-se a comunidade humana, segundo Foerbar. eu, o tu e o nós. E ele diz que não se prende, aqui nós falamos aqui anteriormente, não é isolado, ou seja, distante do que pode e deve ser é o infinitamente. Talvez a vida de uma pessoa não vai resolver isso, mas ele vai participar, porque ele está com a visão do infinito, da espécie, vai estar fazendo parte dessa visão global, segundo Foerbart. A ressurreição, aqui, perdão, a comunidade, eu, tu, nós, e aí tem uma citação importante, Deus pai é o eu, Deus filho é o tu, eu é razão, tu é amor, só razão com amor e amor com razão é espírito, é o homem total, pai, filho e espírito, o homem total é ligado por esse espírito, que dá a entender na filosofia Feuerbach-Siana que é exatamente a figura do Espírito Santo no cristianismo, termos cristãos que ele usa para inverter o cristianismo. A ressurreição de Cristo é o desejo satisfeito do homem, deixa eu corrigir, por uma certeza imediata de sua imortalidade pessoal, né, certeza imediata, que ele fala da imortalidade aqui na humanidade, na espécie, e não no indivíduo em si. A fé em Deus é a fé no homem e nada mais, na infinitude e na verdade de seu próprio ser, tá vendo? De novo, infinitude, o ser divino é o ser humano em sua liberdade e limitação absolutas, porque ele está olhando não para o túmulo, ele está olhando para a espécie. Então, meus amigos, nós chegamos ao fim aí do estudo de Feuerbach, o pai do ateísmo. Deixa eu voltar aqui para a tela maior. E é muito interessante como Feuerbach pega termos cristãos da teologia bíblica e usa para formar a inversão do cristianismo. Mas nós sabemos, mais uma vez, repetindo o que eu falei no meio da aula, que quando se corta a figura de Deus, a resolução tem que ser nesse plano humano, onde para, por exemplo, a morte, onde para a injustiça, onde para a destruição, autodestruição e destruição da espécie pelo próprio homem. Eu quero terminar fazendo um fechamento com a reflexão do que eu falei de que no final do século XIX o homem, a filosofia estava dizendo que a religião ia cessar. Por quê? Um crescimento muito grande da ciência. O homem dominando aspectos importantes da natureza. Sendo que vem ainda o quê? Crescimento do conhecimento e da ciência. O vaticínio. Não vai haver religião no século XX. Vai morrer. E a construção do homem por si mesmo, que foi a influencia até hoje o humanismo ateu. E o que é que nós vimos? Nós vimos um grande soco no estômago desses que falavam isso. Eu não estou contra ninguém aqui, mas sobre as suas teorias e bases. Por quê? Porque veio a primeira e a segunda guerras mundiais, onde a tecnologia foi usada como nunca, armas que não tinham sido usadas como nunca, veículos, um crescimento tecnológico muito grande. Mas a própria ciência é usada para quê? Pelo homem, por causa do pecado, dominar, não querer dividir. Os mercados que os alemães queriam para o excesso de produção, o pan-germanismo, e isso vai causar o quê? Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, porque o problema não está na ciência, o problema está no uso da ciência. Foram fabricadas armas de destruição em massa, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais mataram mais que todas as guerras anteriores a elas. Por quê? Porque o problema do homem está no coração dele. Jesus falou, está no pecado. essa é a grande questão que a Bíblia batalha e fala que não é o problema do homem o quê? Outra coisa a não ser o pecado, o mundo que está caído. E eu vi o tentador. E foi o bar criou no inverso do cristianismo. E hoje fica claro isso, que não é assim. e a religião que foi vaticinada que iria terminar, não terminou. E está aí. E o Senhor diz na sua palavra que se calhe diante dele todos e todos se dobrem. Que Deus seja glorificado em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, queremos entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, nosso coração, que o Senhor venha nos abençoar e que a cada dia a Tua palavra esteja ao Senhor nos alimentando como o Salmo primeiro diz, para que sejamos árvores plantadas junto a corrente de águas e no devido tempo dá o seu fruto, folhagem não murcha e tudo quanto esse homem fizer será bem sucedido. Que seja assim nas nossas vidas, que seja assim na vida daqueles que estão me ouvindo e vendo. Eu quero orar e te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Um forte abraço até a próxima aula. Lembrando, eu falei no vídeo de grego que era aula de filosofia, mas não é. Lembre-se disso. Forte abraço a todos. Até a próxima. Se Deus quiser.